Como o Filipe tá com o pé caracudo, aí eu trouxe aqui pra dar uma olhada. Olha o tamanho. Ai, que gracinha, eu vou roubar ela. Dá pico, rouba, Filipe, eles não vão nem perceber. Throw it away. Que isso, um bicho mordeu. Be, 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 be. Ih, uma abelha pegou ela. Apresenta pro povo o lugar, Filipe. É butongue waterfalls, eles, eles. Ih, butongue. Olha que pronúncia, o talento deles tá perfeito, tá em dia. Gente, essa aqui é uma cachoeirita. Que tem quatro quedas d'água, vai descendo. Vai descendo, vamos falando, mas gilizando. Vambora, que aqui não tem tempo pra perder não, vambora. Porque eu ainda tenho que voltar dirigindo. Isso, e você veio como pra cá? Dirigi quase duas horas, tá, queridos? Pilotou, né, Filipe? Você veio de moto. Ah, pilotar e dirigir dá no mesmo. Essa língua portuguesa é uma complexa. Pois é, estávamos entediados em Chiang Mai. Mentira, gente, é fogo no rabo que chama isso. Gente, já tava templo, 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 templo. Eu falei, vamos pôr uma natureza, não tem a cachoeira aqui perto, não? Aqui perto. Quase duas horas dirigindo a motinha que eu peguei, mas você pega uma moto mais potente, você faz uma hora e meia. Então, se você for a pessoa mais ágil, via de carro, em uma hora, acho que uma hora e quinze, você chega aqui. Essa cachoeira aqui tem uma característica diferente. Eu só vejo. O azulejo dela. Se ela for igual às outras, eu quero só ver. Ele é todo esponjoso, é tipo uma pedra pômesa. Você usa pra roçar seu pé duro. Quando o Filipe tá com o pé cracudo, aí eu trouxe aqui pra dar uma esfoliada. E essa aqui fica dentro de um parque nacional, ó. Aí agora a gente vai descer tudo, porque teoricamente a gente sobe a cachoeira por ela. Vamos ver. Reza a lenda que não escurega. Reza a lenda. A gente não conseguiu nem ver a cachoeira ainda. Vamos ver o que vocês vão ver junto com a gente. O legal que eu achei interessante é que a entrada é gratuita, tem toda a estrutura. E a estrada pra cá foi super boa. Apesar de a gente ter vindo alguém pulo na mão. É uma retona, sabe? Não tem erro, não. Ai, ai, ai. Ela é igual as mentas. Mas aí você der aquela pisada boa num buraco aí, tipo esse, foge disso. O verde é aquele lodo maroto pra visocassetada. Nossa, sai disso. E o branco é que é seguro. Gente, é igual aqueles negócios de shopping que você tem que subir. Ah, parece que vai cair muito, hein? Só que é natural. Ó, estilo, ó. Chinelão do lado. Estilo é para poucos, né, queridos? Ó, eu acho que vale a pena, viu? Eu fiquei meio em dúvida se valia a pena vir aqui, mas é um negócio muito diferente. Faz uma foto. Vou fazer. E o boy não quer que mostre mais nada pra vocês, não. Você nem se inscreveu no canal? Agora é o momento da Glória Maria da Viajante Sincera. Ele não vem, não, o bonito, né? Eu não. Tem que filmar, não tem? Eu só tô vindo porque eu vi uma criança de 5 anos descendo aqui. Aí, porra, eu que sou carioca, vou perder com a criança? Não vai. Dá mais. Ó a menina ali embaixo, querendo dar uma risada. Eu não solto isso aqui. Ó o pratite, hein? Ai, meu Deus. Gente, é incrível. Aproveita aqui pra fazer anúncio do seguro viagem. Deixar o link aqui embaixo, tá? Que a gente tem o melhor seguro que existe na face da terra. Só com esse seguro você pode vir no lugar sim. Só sim. Olha, eu achei que a coisa mais bizarra, em termos de educação infantil que eu já tivesse visto, foi lá na Suíça, os adultos jogando a criança abaixo do... No esqui. No esqui. No esqui. Não é aquele troço lá, né? Não é no esqui. No trenózinho. No trenó. Ó, mas espia isso aqui. Sim, ó. Aquilo ali são crianças. Descendo. Pequenininho, mano. Olha o tamanho da criança, mano. Caraca, velho. Tem outra aqui subindo, ó. De lá, de rosinha, ó. Aqui, de rosinha aqui, gracinha. Aqui, ó o tamanho. Ai, que gracinha, eu vou roubar. Dá pico, rouba, Filipe. Que gracinha. Eles não vão nem perceber. Ó o outro lá, se acabando. Ih, favorou. Outra também sim. Agora pergunta se eu e Filipe, a gente tá com coragem pra subir isso aqui. É ruim, eu vou lá pelo lado ali, ó. Vai lá, boy. Vai lá, desafia aquela criança. Tem um aqui que é mais o meu nível aqui do lado. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Tem um esquema aqui que eu não vou por aqui, que eu não sou doido. Aqui, mano. Isso aqui é demais, velho. Você vai por aqui, Mariano? Porra, aquela criança de dois anos de idade tá ali, gente. Aí acaba a nossa viagem da Ásia, né? Ela mora aqui mesmo? Quero rodar mais, mano. A gente vai deixar as coisas lá no armário. E vamos curtir, porque... Vamos voltar pra tomar aquele banho maroto. A gente merece, querido. Ó, vale muito a pena vir aqui, cara. Olha, sério mesmo. E é completamente fora do roteiro... Normal. Tradicional. O que a gente viu que a galera faz em Chiang Mai é tipo templo, templo, templo. Que é a emoção e a aventura. Na pedrinha que nos escorrega. Na cachoeira que nos escorrega. Quer dizer, ó, baixinho. Adventure. Então, e esse fenômeno aqui, ele é chamado... Tá ali em inglês, que é tufa. Que ele é causado por essa cristalização do calcário. Elemento Globo Ciência. Globo Ciência. E aí forma essa pedra pome. E é isso. Reação química, resumidamente. É, uma reação química, mineral e... Tem um cheiro mesmo, não sei explicar o que é. De calcário. Calcário, é. De cálcio. É, isso mesmo. Né, quando você vai no dentista. Eu nunca tinha visto um negócio desse na minha vida. Nunca ouviu te falar disso. E aqui na Tailândia, não sei se tem outras dessas. Mas aqui na região, tenho certeza que não. Porque, pelo que a gente pesquisou, as outras cachorras são todas normais. Inclusive, essa época do ano, elas estão com a água meio barrenta ainda. Então, por... Complexo. De cachoeiras, são quatro quedas e a gente saiu sem queda alguma. Que beleza. Ali tem um troço, ó. Vamos lá. Olha o babado, gente. É uma... A fonte das sete cores, que é um lugar sagrado. Inclusive, não pode ir com roupa de banho. O que é que eu fiz? Já meti uma sainha ali, porque eu tô com a perna de fora. Olha. Meti uma sainha na bolsa, vou pegá-la pra jogo. E o... Principalmente aqui na Tailândia, tem que estar com os ombros cobertos. Por isso até que eu vim com essa brusinha. Então, na Tailândia, querido, você tem que andar com a saia na bolsa. E aqui, como vocês podem ver, tá escrito Fonte das Sete Cores ali, ó. Tailandês Fluente. E tem os templinhos, ó. Que bonitinho. E aqui, pelo que a gente entendeu, que eu vi os outros fazendo, esse troço aqui, ó, é pra pegar. Aí você vai ali na Fonte das Sete Cores. Aí tem aqui essa fonte. Vai ali, ó, pega a água pra... Você dá uma benzida? Dá uma benzida. Ó, vamos ver o que vão fazer aqui nessa aí. É uma água... Olha, Mariana, mete a mão na água dele já, dúvida. Ih, pegou um negócio ali, pegou um peixe. Filipe, já quer pegar um peixe pro almoço. Molhou a mão. Molhou a mão. E devolveu? Devolve a água. Porque também, se cada um vier aqui, tirar um pouco da água, que isso não vai durar, né? Ó, a Mari tá lá. Peguei. Ela foi lá. É isso mesmo, o pessoal emitou. E você vai, Mariana. Aí tem que molhar a mão. Qual a colher você não dá uma pausada nos outros? A borboleta pausou aqui de novo. Oh, meu Deus. É, é do Brasil. Eu ouvi, eu ouvi. Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Sim, sim. Agora eu vou pôr a mão. Não, não pôr a mão. O que é isso? Um bicho mordeu. B, 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 b. Ih, a abelha pegou ela. É. A abelha. Oh, meu Deus. Eu sou. Espero. Oh, não. Você sou? Eu sou, um pouco. O que eu devo fazer? A abelha pegou. Ok, eu vou tentar com essas mãos. Ah, ok, eles pegaram ali, ó. Porque essa é... Vai, põe suas mãos no... Needs a abelha com o bicho. Vai lá, põe lá. E aí eu pôr a mão de novo. E aí eu pôr outra. Jesus. Cuidado com o outro. E aí eu pôr a mão de novo aqui. Ah, sim. É uma abelha. É uma abelha. Vai ser abençoada duas vezes, ó. Vai. Obrigada. 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 Porra, pegou a abelha. Caralho. Coitada, né, mano? São jovens na flor da idade. Depois dessa picada aí, vocês merecem dar dedada ao não se inscrever. Tá vendo o canal, hein, queridos? Tá aqui, ó. Tá ruim. Tá ruim esse negócio. Nossa. E de novo, mano? Porra, a Zabertu pegando a doce. Tô doce, né, querida? A gente já tinha até encerrado o nosso expediente de gravar o assunto por hoje. Esse vídeo não acaba nunca. Mas a gente não pode deixar de mostrar pra vocês que uma das coisas mais incríveis pra se fazer aqui em Chiang Mai é curtir os mercados. E tem dois mercados, um de sábado e um de domingo, que só acontecem nesses dias. Então, se você estiver aqui sábado e domingo, não perca. E Lêopoulos tá na dúvida aqui se é de verdade ou se é de mentira. Nunca saberemos, né? Parece de plástico, né, mano? Que delveio, né? Gente, vocês acham que eu tenho condição de ir embora da Tailândia sem levar uma calça dessa? Eu acho que não. Agora, espaço na mala eu tenho também. Ó, uma coisa que eu vi muito aqui é arroz com manga, cara. Stick rice with mango. Acho que o arrozinho é meio grudado, não sei se é doce. Ainda não provamos, não. A gente sabe uma hora. E olha que bonitinho, gente, os bolinhos de polvo. Esse é um que a gente comeria. Só que por motivos de termos passeio amanhã, o boy vai passar vontade, porque, cara, a gente não tá podendo passar mal. A gente tem que, sete horas da manhã, a gente tá pronto para um passeio incrível. Mas eu pegaria um desse também, porque ele faz lá na hora. Tem uns lá, cara, que já estão prontos, não tem moral de encarar, não. E esse aqui tem os cois e tem também os vegetarianos ali atrás, que devem ser feitos juntos. Mas não, não sei. Isso aqui é uma homenagem à minha irmã aqui do... Nossa senhora, olha essa barriga de corpo. Torremão. Deus é mais. O tamanho desse camarão? Olha que eu preciso ter noção da minha mão. Vai à fritura aí, queridos. Colesterol chora. E ali tem mais, ó. Que ainda não tem suficiente aqui. Corta para um tour alternativo. Pedimos um grab para ir para o templo, que fica mais alto aqui. Grab aqui é tipo Uber. Ó, isso aqui que temos. A viagem é de 40 minutos até o templo. Eu acho que vai pegar mais gente no caminho, mano. Eu acho que sim, porque ficou muito barato. Ficou tipo sete dólares. Dólares por dois. Três e cinquenta pra cada um. Então, é muito barato pra ir pra lá. Geralmente pra lá, um Uber ou um Grab normal, que fosse um carro de passeio, ia ser o triplo, né, boy? Eu acho que sim, mano. Não sei o que foi isso. Vamos ver se vai chegar lá, né? Vamos ver, porque é 40 minutos sentadinho aqui, sem cinto, sem nada. Ó, aparentemente vai dar certo, ó. Ele tá seguindo aqui o rumo e a gente supõe que ele vai parar em algum ponto e pegar mais gente, sabe? É, porque senão eu acho que nem convença pra ele, né? Essa cidade aqui, Chiang Mai, é a segunda maior que tem na Tailândia. Então, assim, não caia no eu que a gente acabou de cair, a gente deu um mole aqui e pegar o horário do roxo. Então, a gente tá pegando bastante engarrafamento. Mas roda, né? Ele vai. Mas ele para, assim, um cinco minutos. Mas a gente quer ver o pôr do sol também, vai pra baixo do horário. É, tomei um pinto aqui ainda. Mas assim, ó, tenta evitar que o trânsito rolé entre cinco e seis horas da tarde fica bem intenso mesmo. Segura aí, Felipe. Aqui, olha as curvas, ó. Mano, ele entrou na primeira curva ali que só a gente vai na causa. É, foi só a primeira. Agora eu tô calma aqui. Olha só. A porta é essa aqui, ó. É bem seguro, tá aqui, ó. A porta é segura. Ô, Felipe, ia dar calote no homem, Felipe? Ué, vou saber. Eu peço pelo aplicativo, vai direto pelo aplicativo, né, mano? Não, aí chegou aqui e teve que pagar. É no dinheiro, mano. É no dinheiro. Depois que eu vi aqui, ó, cash. O cara foi lá trocar o dinheiro e realmente não veio mais ninguém. Uma pergunta pra ele se a gente pode descer com ele, Felipe. Eu não, eu acho que ele não vai com a minha cara já. Só porque você queria dar um calote brasileiro nele? Eu não vou saber. 300 degraus, comece a contagem. Vai, Felipe. Não é isso tudo não, cara. Mentira, é isso. É melhor. Claro que é. É marketing. Batatinha da perna aqui fica maravilhosa, hein, querido? É, ué. O Felipe tá horrorizado aqui que já meteram, o que, um shopping na escadaria. Eu não imaginava que tinha um esquema desse aqui, não, mano. Paga a penitência e paga pra entrar também. 30 bar, baratinho, né? É engraçado porque você fica andando aqui por Chiang Mai, você acha que nada mais vai te surpreender. Mas tudo surpreende. Bonito demais, tá doido. Aí, fotona do rei já pra dar o tom. E a gente quer ver o pôr do sol, né? Ih, ó o pôr do sol, ó. Incrível. E assim dá pra ver a cidade toda, claramente. Claramente. Gente, isso daqui tudo é aquela névoa das queimadas que eles fazem nas plantações nessa época do ano. Tá feita a sua voz, né? Que ressultou nesta voz. Vamos ver os tempos então. Mas eu acho que a noite quando acender as luzes vai dar pra ver melhor. Olha isso, a quantidade de... Prédiozinho. Aqui do outro lado. Que lacrou, hein? Lacrou. Que coisa linda. Uau, olha isso. E ó, reza as más línguas que é tudo ouro isso aqui, né? Comprar quantos Playstation 5, Mariana? Nossa. E supostamente esse templo, ele é realmente sagrado pra quem segue o budismo nessa vertente teravada, porque ele foi supostamente também, né? Tudo não confirmado, né? Que as coisas são antigas. Foi fundado em 1383, uma coisa assim, porque aqui na região acharam um pedaço do osso do com o ombro do Buda, do Siddhartha. Cara, que solto. E aí, virou essa relíquia e um sinal de que era pra construir o templo aqui. E supostamente também, esta relíquia está por aqui. Agora, pergunta se a gente acha. A gente não acha. Deixa eu mostrar esse Buda aqui também, que é bem especial. Ele é feito de vidro verde. Da hora, né? Ô, menino, você está vestido igual o moço do templo? É o mesmo tom. Bom dia. Por favor, quero um tour completo. Vamos daqui conhecer mais um tempo, senhora. Obrigada. Tem dinheiro aí, senhora. Isso aqui tem que pagar, tá bem, senhora? Isso aqui tem que pagar. 50 tuk-tukes. O Filiplos acabou de perguntar pra moça se ela tem algum panfleto explicando o templo. O que ela respondeu? Não, não, não. Não tem não. Interpreta. Não, filha, você inter... Olha pras coisas, entendeu? Isso aqui foi um negócio de... Olha que coisa linda essa flor. Gente, que coisa linda. De verdade? É, mano. Olha isso. Não toque na flor que vai tocar o alarme. Não adinagrama. Se você paga, você sabe que é um templo turístico. Então tem uma coisinha aqui em inglês. Até achei bom. A gente pagou sem bata o casal. Olha, eu li, mas preferia não ter lido. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Agora que eu entendi, mano. Só homem que pode entrar é o pilar da... Ah, eu vou pedir meu dinheiro de volta. Espera que eu vou arrumar um barraco agora. Eu vou, hein? Só homem pode entrar porque esse aqui é acreditado que é um lugar sagrado, é o pilar da cidade. E mulher não pode entrar porque a gente menstrua. E pelo fato da gente menstruar, isso faz da gente impuras. Agora, engraçado, né? Quem que gera os homens de uma mulher que menstrua? É umas coisas que... Então eu não entendi muito bem. É umas coisas que puram os homens. Se alguém aí for budista e quiser me explicar... Não é questão de budismo, não. Porque as coisas antigas é tudo machista, né, mano? Enfim. Não, assim a gente já trouxe esse termo aqui. Agora quem queria colocar fazer, a gente vai burlar a coisa, você vai entrar com a câmera e você vai levar as mulheres todas lá. Inclusive eu. Vem, molezada? Comigo aqui. A gente tem umas dúvidas se isso tudo é ouro. Alguns dizem que sim, outros que não. Mas olha, incrível. É muito bem mantido as coisas aqui na Tailor. A gente tem percebido isso, cara. Tudo é impecável. O chão, o cuidado que eles têm com as coisas. Olha lá, olha lá. Tá gostando, mano? Aí eu vou fazer o que me é permitido, né? Que é rezar por um mundo mais igualitário. Sacanagem. Isso aqui a gente ganhou, a gente foi num canto dos monges, num outro templo aqui, super raiz. Só tinha gente praticamente de turista. E eles estavam fazendo o canto lá, as orações e tudo. E aí do nada o monge levantou e começou a dar isso aqui pra todo mundo. E a gente ficou com esse sorvete aqui sem saber o que fazer. Levamos pra casa, ficamos olhando até que... É os dois dias que tá com a gente. É os dois dias que ele tá rodando. O que que eles acreditam? Que você faz um pedido e aí quando você coloca fogo aqui, você comunica isso para o mundo invisível, né? Tipo o universo, né? Tipo o universo pra coisa se realizar. Só que agora eu achava que eu fincava isso aqui inteiro, né? Só que eu vi os locais fazendo, não é não. Você pega, acende o coisa... Pronto, isso as mulheres ficam todas aqui fora esperando. Tem uns homens aqui também. Sem queimar mão. Tem uma ali, outra mulher aqui, outra mulher já tá limpa, até desistiu da vida. Ah, vai queimar o dedo. Põe aqui... Você bota o negocinho, é isso? É, eu ponho aqui... E aí você oferece, é isso? Faz assim. Olha que bonito, né? Põe e pede aí, menino. Eu aposto que ele tá pedindo pra vocês se inscreverem no canal. Agora eu não vou desconcentrar o boi, não. Eu tava crente que eu já ia subir essa escadaria aqui da Penha, mas não pode subir. Filipe, já tá querendo o dinheiro de volta, né Filipe? O negócio pra doar tá em inglês aqui, ó. Todo o resto. Ah, eu não sei porque é fechou uma cidade besta não. É muito bonito, mas é meio misterioso também. Esse é meio diferente, né? Esse templo aqui tá muito cheio dos mistérios. Não, você não vai fazer isso. Pode não? Não. Olha só que legal. E aqui, ó, tem o... O bate-papo com o monge. Ele tá escrito todo dia, ó. Todo dia, de nove às cinco. E tem também um curso gratuito de meditação que a gente devia ter feito, né? Cadê? Ah, o retreats que eu vi em outros tempos também. Você tá aqui em Shangmaa e rola de você fazer meditação. Aqui, no caso, você trocar uma ideia com o monge, né? Curso de meditação, gente. Incrível, né? Isso precisa super. Então, queridos. Por que que essa... Esse templo aqui é considerado tão importante pra eles? Porque essa estupa aqui... Uma aqui... Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, tem nada menos que 600 anos. E era a maior estupa, que é o que eles chamam, de todo o território de Lana. Essa parte aqui de Shangmaa e as Jacências, antes de ser Tailândia, eram dois reinos. Era Lana e o outro no seu nome. E aí, depois que juntou, virou Tailândia. Essa era a maior estupa de Lana. Tem 600 anos. Nada menos que isso. Só isso. Inclusive, no 60º aniversário, eles reuniram 600 monges em volta dela aqui. E fizeram uma grande celebração. Monges vieram de todos os cantos do mundo. Tem uma outra curiosidade. Nossa, que lindo, né? Que ela... Tá vendo que ela tá segura ali, ó, minha filha? Na força do Buda. Porque já sofreu um terremoto e aí destruiu, né? É raro uma coisa que tem 600 anos, né? Não ter passado por nada na vida. Olha a imagem que tá lá dentro, cara. Olha, eu não sei se vai tá focando, Belidas, mas tem um Buda gigante ali dentro. Era pra ter um em cada lado. Só que um deles foi parar lá em Bangkok, no museu, coisa assim. E parece que tem também um Buda reclinado aqui, que a gente vai ter que achar em algum lugar. Porque, né, filha, a gente vai aqui... Olha ali, já achei. Achou a Filipos. Esse aqui é o Buda que me representa. Semblante de quem não tem paciência pra quem tá começando. O olhinho dele assim, ó, só. Só. Ai, pegueiça. Pegueiça, exausto. Ó, as unhas estão feitíssimas. Feitíssimas. Tem alguém que foi no podólogo. Podólogo, tá em dia. E aqui são os Budas, mas sentado mesmo, né? Uma vez eu for fazer RPG. O exoterapeuta me deixou e falou, encosta aí na parede. Cinco minutinhos. Cadê? Que eu ficava. Nunca mais voltei. É, queridos, eu vou falar pra vocês que terminar esse vídeo tá sendo uma missão muito difícil. Porque, como vocês podem ver, dá dois passos. Eu acho uma coisa muito bonita, muito antiga. Olha aqui atrás da nada. Muito budista, muito templica. Porém, também não vamos estragar a sua visita a Chiang Mai se você decide vir pras bandas de cá. Em geral, né, a gente sabe que a galera parte já direto pra Bangkok ou pras ilhas. Pras ilhas, praias. Mas, assim, aqui você consegue ter uma outra dimensão do que é a vida tailandesa, das tradições. Chiang Mai, apesar de ser uma cidade atazanada, é também uma cidade calma, o que é bastante interessante, né? Ontem a gente foi pra uma zona fora das moragens e a gente ficou surpreso com a vida que tinha ali, né, cara? Exato. Tava achando o zen até demais, né? Mas, pô, dá pra você fazer tudo nessa região aqui. Mas aqui na parte antiga, que é a parte que a gente decidiu se hospedar, inclusive eu vou deixar o link da hospedagem aqui embaixo pra quem quiser se hospedar no mesmo lugar da gente. Foi muito legal, né? Um quarto tranquilo. A gente optou por não ter cozinha dessa vez, porque a gente queria comer Chiang Mai inteira. E assim fizemos. E tem lugares muito bons pra comer. A gente paga aí uma média de 10 reais. Por refeição, né? É muito, muito barato, muito, muito bom. Até menos, às vezes, bobear. Você tem desde lugares mais caros até lugares mais baratos. Mas assim, no geral, acho que vale muito a pena, né, comer na rua aqui, cara? Vale. A gente optou por isso e não se arrepende nem um pouco. Nem um pouco. Deu pra provar muita coisa diferente. E é difícil falar pra vocês, ah, vai em tal lugar, vai em outro lugar. Cara, eu acho que é legal vocês se perderem, né? É, essa é uma cidade pra vocês se perder, sair entrando nos tempos todos, sair conversando com os monges, vai fazer meditação, vai pra cachoeira, vai pra montanha. Resumindo, o Chiang Mai vale muito a pena. A gente adorou. Foi uma excelente primeira parada na Ásia, não é? Com certeza. Então, pra gente, só elogios para este cantinho da Tailândia. Pra você, também vou te elogiar, porque tenho certeza. O que é isso, Filipe? Eu tô querendo mostrar o tempo ali, mas a ver. Pô, mostra então, cara. Ela não consegue. Ela é leonina, gente. Isso é porque era pra eu estar zen, né? Não, você tá falando, a pessoa tá assim, ó. Aqui, ó. Eu não sei segurar esse troço. Aqui, ó. Esse troço é muito ruim, mano. Você aguenta? Você aguentaria assistir o canal? Não aguentaria. Só pra resumir, inscreva-se no canal depois dessa. Fique com a gente, porque agora a gente vai partir para... Outro destino. Outro lugar. Nós sabemos, mas você não sabe. E a gente vai partir, gente, de um jeito muito inusitado. Começamos zen, mas acho que o bagulho vai ficar louco aqui dentro. Beijos. Tchau.